Fala aí galera, aqui quem fala é o Alefe e hoje vamos lá para mais um episódio de FIFA no modo carreira O próximo jogo contra o São Paulo a gente está jogando com o Bragantino hein galera Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative-se para receber notificações, beleza? Se quiser comprar o patch aí para o FIFA 20, quiser comprar o jogo mesmo FIFA Se quiser comprar o FIFA 21, já está disponível no site da GamesX Vendas, acesse o site aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza galera? Me segue lá também no Instagram para estar acompanhando umas novidades que eu posto por lá Então acho que é isso, vamos para o jogo né? Rolou a bola, vamos lá Bragantino contra São Paulo, pelo Brasileirão, jogo difícil hein, vamos lá Vagnelov domina, já botou na frente Ítalo, disparou, a defesa estava dormindo Ítalo, é ele o goleiro, Ítalo chegou, bateu e espalma o goleiro Nossa mano, primeira grande oportunidade do Bragantino, não conseguiu fazer Boa, já roubou a bola, tocou rápido com o Vagnelov Lindo passe para o Ítalo, tabelou lá na frente, tocou, Claudinho, sobrou, Vagnelov Gol É do Bragantino É do Bragantino Vagnelov É o nome dele Abre o placar, 1 a 0 Já começa, já sai bem né, já começa muito bem São Paulo vem tentando dar uma resposta, Tietê Levantou, Adelão, boa, ganhou de cabeça, Pio Sai jogando com o Ítalo, domina, de costa, tocou de lado Olha o Vagnelov, passou pela marcação, botou na frente Olha o Lov, vai fazer, tocou de lado e tira o zagueiro Nossa mano, foi tentar servir Acabou perdendo o gol Um jogo bem truncado, poucas oportunidades Finalizamos praticamente umas 3 vezes, uma a gente acertou E apita o árbitro, é fim de papo Vencemos pelo placar mínimo, 1 a 0 Galera, o próximo joguinho então vai ser contra o Goiás É, mais um jogo aqui pelo Brasileirão O importante é que a gente tá indo bem mesmo É, a gente tá ganhando de 1 a 0 O importante é os 3 pontos e é isso, cara A gente tá jogando bem Vamos aproveitar esse momento pra tentar Disparar cada vez mais no Brasileirão, cara Tentar, quem sabe, né Quem sabe, quem sabe O primeiro lugar aí do Brasileirão Série A Imagina que louco, subiu da Série B pra Série A E já tá ficando lá em primeiro Ah, vamos lá que tem muito jogo ainda pela frente, né Estamos brigando pela posição Goiás tentando chegar Rafael Moura, tocou de lado Massinho, recebeu o Massinho Abriu pro lado, na ponta Massinho, levou Tentou o levantamento, ganhou ali Ô caramba Tomou a cama de gato ali Caiu, o juiz não marcou nada Então segue o jogo Iago Daniel, recebeu no meio Mugosa, tocou Rafael, sobrou Daniel, bateu Mas não tá valendo nada Impedido Impedimento marcado Mas ó, perigo, hein Tá perigoso Nossa, por muito pouco Isso é um índice perigoso Massinho, levantou de cabeça E salva o goleiro Rapaz, o Goiás tá chegando Cada vez mais Fez um gol que foi anulado Mais uma grande chance de perigo Vamos lá, Bragantino Vamos tentar se repor Ricardo, tocou Vitinho no meio O Vagner Love domina Tentou sair da marcação Puxou pra lá, puxou pra cá Saiu bem Tocou no Vitinho no meio Olha a passagem do Vagner Love Tá livre Vai fazer Vagner Love Gol É do Bragantino Vagner Love É o nome dele Depois de vários lances do Goiás Tentando chegar, tentando chegar E a gente em um lance Faz o primeiro gol da partida Vagner Love 1 a 0 É disso que eu tô falando Ser decisivo A gente decide partidas com apenas um lance, cara Mas vamos lá que ainda tem muito jogo Vamos pro segundo tempo Vitinho Vamos Cândido Vitinho Tocou no meio Tony Olha, sobrou pro Love Bateu Gol É No Bragantino O atacante às vezes também tem sorte, né, cara? Olha só o lance ali O Tony Se embolou com o zagueiro A bola sobrou pro Vagner Love Que chegou livre Bateu no canto E amplia a vantagem 2 a 0 Wagner Love Tá jogando bem Finalmente tá se firmando Liger Tocou Hilton Passou Arthur Levou Carregou Arthur Tocou de lado Passou Gol Gol É do Bragantino É do Bragantino Assistência do Arthur E a vantagem agora é de 3 a 0 O goleirão deixou a bola passar e tentou chegar nela, na verdade, né? E não conseguiu. Com isso, o William Correa amplia a vantagem. 3 a 0. Agora ficou difícil de ver para o Goiás. Já está chegando no final de jogo. Esperando o Juizão apitar esse final de partida, né? Mais 3 pontos aí que a gente vai garantindo no Brasileirão, hein? Olha, a gente está seguindo uma boa série invicta de novo, cara. Vamos tentar manter, creio eu. Lucão passou na marcação, mas olha o Goiás tentando chegar. No último lance, levantou. Goleirão saiu. Ficou ali com o Pio. Domina. Tocou e mais um Juiz. Apita o final de partida. Bragantino 3, Goiás 0. Mais uma vitória. Bragantino seguindo firme lá entre os primeiros no Brasileirão, hein? E olha só, galera. Copa do Brasil, hein? Semifinal, quem diria. Bragantino chegando na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Vamos lá, hein? Jogão. Jogão de bola. Esse vai ser o nosso time titular. Vamos para o jogo, sem rolar. Atlético Mineiro e Bragantino. Copa do Brasil. Semifinal, galera. Semifinal. E, ó, a gente já está na agregada de 3x0 isso aqui, cara. A gente já está com um pé na final, mas... Vamos lá para o jogo, né? Tem muito jogo para rolar. Nunca vamos duvidar. Casares. Lá vem o Atlético Mineiro. Diego Tardelli. Levou na ponta. Tardelli. Leu Ortiz tirou. Sai jogando tranquilo. Ih, vacilou. Diego Tardelli tocou mais atrás. Guga. Olha o perigo. Afasta daí o zagueiro. Ih, rapaz. Afastada. Virou um contra-ataque. Olha só o Vagner Love. Domina. Volta para correr. Vagner Love. Disparou na ponta. Vagner Love. Não cruzou. Levou. Entrou na área. Tocou mais atrás. Ricardo. Tentou o chute. Não deu certo. Voltou no Claudinha. Olha o William. Bateu de primeira. Ricardo. Golaço. Gol. É do Bragantinho. Que golaço. Um belo chute de primeira. Ricardo Heiler. Lindo gol. Abre o placar na semifinal de... Ah, o jogo da volta. 1 a 0. O agregado vai para 4 a 0. Vai ficando cada vez mais difícil para o Atlético Mineiro tentar alguma reação, hein? Cacilhas tocou no Hilton. Ricardo Heiler. O William tocou no Tony. Deu o passe. Tony. O Vagner Love recebeu. Olha o Vagner Love. Mais um lance bonito. Gol. 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 É do Bragantino. Vagner Love amplia a vantagem para 2 a 0. Rapaz, o Bragantino dominando a partida completamente. Atlético Mineiro até agora não entrou no jogo. Jair. Silva tocou mais atrás. Jair de novo no meio. Otero. Jair. Tocou. Casares. Tabelou ali. Diego Tardelli recebeu. Bateu. Gol. É do Atlético Mineiro. Diminuindo o placar, né? Golaço de fora da área. Bateu bonito. Achou o canto e o goleiro não chegou. 2 a 1. É, o time também não está morto, né? Mas ele está bem longe de conseguir qualquer tipo de recuperação. Vagner Love, Ricardo. Passou na frente ali. Tony. Recebeu o Tony. Olha o chute. Ricardo vai fazer. Mais o quê? O que que foi isso? Mano. O que que aconteceu? Enfim. Segue o jogo. Vamos fingir que não aconteceu, né? Guga. Olha o Atlético Mineiro. Nossa, o Guga desinconsertou ali a marcação. Alan. Alan. Boa. Elian Correa tomou. Sai jogando o Claudinho. Olha o Claudinho. Botou na frente. Vagner Love. Voltou para correr. Olha o Love. Disparou para o ataque. Vagner Love. Tocou mais atrás. Claudinho. Gol. É do Bragantino. Claudinho. É o nome dele. Ele bateu o rasteiro bonito. Três a um. O Bragantino dominando a partida, hein? Apesar de ter tomado aquele golzinho lá, não mudou nada na partida, cara. A gente continuou pressionando, fazendo mais gols. E cada vez mais perto da final da Copa do Brasil. Sai jogando o William Correa. E cada hora lá, tocou. Arthur de primeira. Olha o Tony. Que lance bonito. Saiu jogando. Tony. Golaço. É do Bragantino. O Tony. Tony Anderson. Fez uma linda jogada. Lance individual. Bateu bonito. Tô fazendo mais um. Já tá quanto o jogo? 4 a 1. Nossa. Tony. William Correa. Tentou sair jogando. Até de primeira recuperou o Diego Tardelli. Wilton. Sai jogando rápido. Arthur de primeira. William Correa no meio. Olha só o lance. Ih, rapaz. Agora o Tony goleiro. Vai fazer... Gol! É do Bragantino! Tony! Recebeu livre de marcação. Não tava impedido. Tava valendo tudo isso aí. Só deu aquele toquinho de segurança. Fazendo mais um. Atlético Mineiro tentou vir pro ataque. Acabou levando mais. É o que acontece. Tony Anderson. Claudinho. William. Tocou. Tony. Voltou. Recuou ali com o Ricardo. Tabelou bonito o Tony. Olha o Tony. Disparou. Vai fazer mais um. Gol! É do Bragantino! Tony! É mais um dele. Que golaço no ângulo! Olha só uma pancada de canhotas. Sem chance que o goleiro virou. Passeio. É goleada. 6x1. E com isso a gente vai pra final. E vai pra final com estilo, hein? Goliano em cima do Atlético Mineiro. Ricardo. Tocou. Girou bonito. Vai fazer mais um. Será o 7x1. Bateu e segura o goleiro. Bateu fraquinho. Recuou a bola pro goleiro. Ah! Pinto o árbitro. É fim de papo. Bragantino. 6! Atlético Mineiro. 1! E o Tony vai levar a bola pra casa porque ele meteu 3. Jogou demais o rapaz. O que é isso? E galera, o próximo jogo então vai ser contra o Atlético Goianiense também pelo Brasileirão. E olha só, a gente já tá em segundo lugar ali. Olha. Vai ser difícil chegar perto do Internacional, né? Tá bem mais à frente, mas ó, a gente tá chegando ali. A gente tá firme na colocação, cara. Bom, galera, então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber as notificações, beleza? Me segue lá no Instagram pra tá acompanhando as novidades, tá bom? Se você quiser comprar pets e mods, quiser comprar o Fifa 20 ou Fifa 21, conta a Prêmio Mega. Acesse o site aqui embaixo na descrição da loja GameX Vendas, beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Valeu e até a próxima!